E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo meu vídeo aí Fazendo mais uma desbrota aí Desse esbroto Pra isso pessoal Hoje eu vou estar desbrotando E desde já Eu já vou pedir a todos vocês Que assistiu o vídeo, que gostar Se vocês não for inscrito Se inscreva lá no canal E quem for inscrito e gostar do vídeo E Comenta lá gente É Uma dica muito boa E se vocês gostar Comenta lá Que Deus vai abençoar vocês E vai abençoar eu também Beleza? Fazido vários tipos de adubação Aqui Mas não é como fazer a desbrota E deixar Só essa quantidade de rama A adubação A adubação Sempre eu coloco aí De seis, seis meses Eu coloco aí Dois metros de adubo Esparramado No chão Em cima assim Muitas das vezes pessoal Aí vocês falam assim Mas é Então o que é que faz produzir o chuchu? O chuchu precisa Ele ser Desbrotado Que é isso aqui Que é isso aqui ó pessoal Esse broto aqui ó Tá vendo? Esse broto aqui pessoal Muitas das vezes Traz aí um Uma fraqueza aí Para a rama Que está Por cima do seu andama aí Aí O que é que vem Acontecer Você Aduba Faz de tudo E seu pé de chuchu Não produz Por que? Porque Você não Faça Esse processo Que eu tenho Que eu tenho feito aqui Não só Uma vez Por mês Mas De quinze em quinze dias Eu faço Esse processo Aqui ó Tá vendo Essas ramas aqui ó Essas ramas pessoal Elas são Umas ramas Que elas Saem Com bastante Reforço Do tronco E aí Que que vem Acontecer Aí Você fala assim Ah mas é o seguinte As ramas Precisa das ramas Pé de chuchu Pessoal Não precisa De tanta rama Para ele produzir Aliás Sim Ele precisa Pessoal De dois Dois ou três Três ramas Pelo tronco Quando O pé de chuchu Ele rama Essa forma Aqui ó Que que eles Que que vem Acontecer Ele vem Enfraquear As ramas De cima Por quê Porque Isso aqui Pessoal Isso aqui Tem tantos nutrientes Tem tanta Vitamina Que vai precisar Lá pelo ramo Lá Para Vingar Os frutos E aí Acaba Tando Nisso aqui Aí Que que tem Que que tem Que que tem Que fazer Tem que Desembarçar É o modo De eu falar Aqui pessoal Tem que Tá tirando Essas ramas Aqui ó Tá vendo Tem que Tá tirando Aí tem gente Que pega E deixa Né O pé de chuchu Vai E embaça Embaça Em cima E muitas Das vezes O pé de chuchu Acaba até Morrendo Por quê Aí Que que vem Acontecer Essas ramas Aqui pessoal Elas são Com as ramas Que ela tem Todos os tipos De reforço Do seu pé de chuchu Aí que que vem Acontecer Ela Acaba Enfraqueando Seu pé de chuchu Porque elas É muitas Acaba levando Os nutrientes Da Do seu pé de chuchu Para todos Todas ramas Dessa E aí Que que vem Acontecer Acabando Seu pé de chuchu Lá em cima Enfraqueando Que ele não tem Condição Ele não tem Como Vingar Porque Os nutrientes Estão tudo Nessas ramas Aqui ó Por quê Aí vocês falam assim Ah mas não tem Problema não Porque É o seguinte Esses aí Vão virar Pé de chuchu Mas aí Seu pé de chuchu Lá em cima Onde é que tá Os frutos Vai acabar Enfraquecendo Não vai ter Subir nutrientes Pra lá Porque Os nutrientes Vai ficar aqui Nessa Nessa rama Aqui ó Nessa rama nova Você tá entendendo Então pessoal Eu uso Tirar todas Ramas Aqui Dos meus Pés de chuchu E meus Pés de chuchu Produzem Direto Pessoal Eles Produzem Eles São Nem por isso Que são Muito Pés de chuchu São Seis Pés de chuchu Dá pra vocês Ver Tem esse aqui Tem aquilo ali Tem aquilo outro Ali Aquilo outro Então Eles São Dessa forma Aí Aí você Se você Fazer Esse processo Isso aqui Com seu Pé de chuchu Você Vai ter Bastante Resultado Porque Eu não Tinha Resultado Sofri Bastante Mas Aí Eu Aprendi De mim Mesmo Não foi Coisa Que eu Busquei Lá Fora Não E Nen Nen Canal De Ninguém Eu Não Aprendi Isso Eu Aprendi De Mim Mesmo Depois Que Eu Tá Passei A tirar Essas Ramas Aqui Pessoal Meus Pés de chuchu Drobou Drobou A carga Então Você Que tem Um pé De chuchu Aí Que Ele Só Fica Morrendo Rama Saindo Rama E Morrendo Rama Saindo Rama E Morrendo Rama E Aí Você Fala Assim Ah Mas Meu pé De chuchu Só Sai Só Sai Rama Só Sai Rama E Aí Não Produz É Porque Você Deixa Seu pé De chuchu As Ramas De Baixo Roubar Os Nutrientes Da Seu pé De chuchu Em Cima Então Seu pé De chuchu Tem Que Ter Os Nutrientes Subir Pela Uma Rama Só Porque Pouca Coisa Para Extribuir Para Muita Coisa Com Certeza Não Vai Dar Para A Gente Fazer Essa Divisora Para Todo Mundo Então Então Foi O Que Está Acontecendo Aí Seu pé De chuchu Seu pé De chuchu Não Está Subindo Os Nutrientes Para Para Rama Em Cima Para Ele Conseguir Mingar O chuchu Porque Porque Os Nutrientes Está Ficando Aqui No Broto Entendeu Pessoal Hoje Eu Vou Estar Ensinando Meus Vídeos Vai Estar Ensinando Você Fazer Essa Desbrota Aí Ah Mas Aí Você Fala Assim Mas É O Seguinte As Ramas É Bonita Ué Bonita É Mas É O Seguinte Tem Que Tem Que Largar Quantos Um pé De chuchu Pessoal O Mas De um pé De chuchu Aqui Tem Hora Que Eu Deixando Tem Mais Mas O Certo De um pé De chuchu É Duas Ramas Duas Ramas O Pé De chuchu Tem Que Ter Duas Ramas Só Tipo Assim Cada Pé De chuchu Cada Cova Que Você For Plantar Um Pé De chuchu Você Planta Um Pé De chuchu E Todas Ramas Que Ela Que Ele For Brotando A não Ser As Duas Ramas Que Você Deixou De Preferência Você Vai Lá E Desbrota Por Que Porque Os Nutrientes Vai Dividir Se Você Deixar Aí Ele Vai Dividir E Aí Pouca Coisa Pessoal Dividido Para Muito Não Vai Dar E Aí Que Que Vai Acontecer Seu Pé De chuchu Não Vai Dar Chuchu Entendeu Hoje Se Você Fazer Esse Processo Que Eu Estou Ensinando Aí Você Vai Seu Pé De chuchu Vai Começar A Produzir Então A Minha Dica Hoje Para Você Que Quer Você Que Quer Ter Um Pé De chuchu Que Ele Produzir Você Não Deixa Ele Muita Rama No Tronco No Tronco Viu Pessoal Nem Cima Não É No Tronco Hoje Eu Estou Ensinando Desbrota Eu Estou Ensinando Desbrota Não Estou Ensinando Poda Poda É Poda Depois Isso Aí A Estar Ensinando Como É Que Fazer Essa Poda Aí Então Para Você Que Quer Um Pé De chuchu Ele Produzir A Respeito A Desbrota Você Tira Todos Esses Brotos Aqui Ó Vocês Vê Que Tem Produção Lá Ó Tem Produção Pessoal Minha Dica Aí faz o desbrotamento aí desembaça seu pé de chuchu e deixa só duas ramas duas ou três ramas depende do seu pé de chuchu se você tem um... olha a produção é boa às vezes vocês não estão vendo bastante chuchu aí porque está dentro da folha mas aí para vocês verem ó só aqui só olha então chuchu produz aqui é tudo chuchu pessoal tudo chuchu tudo chuchu desbrotamento esse desbrotamento é no tronco aí eu vou estar tirando aqui pessoal e colher no chuchu aqui é de jeito aqui está o meu as minhas caixas de chuchu pessoal essas caixas aqui elas são as caixas de chuchu que elas são bem bastante grande dá para vocês verem elas levam aí de 25 a 30 kg de chuchu se encher bastante hoje o meu chuchu deu para colher essa média aí de três caixas aí depende do que estou tirando um pouco ali também essa média aí de 90 kg de chuchu vou estar levando lá para casa estou levando ali para entregar ali no supermercado duas caixas e levando a outra lá para casa e aí quem gostou da dica aí da desbrota gente inscreve no canal até o próximo vídeo se Deus quiser tchau